Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês que participam aqui da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Nós estamos aqui hoje para anunciar novas vagas de trabalho. Fique atento a esse vídeo, para você não perder nada do que for falado. Fique até o final, tá legal? Em primeiro lugar, daqui a alguns dias, vamos fazer 28 anos. A comunidade católica Gerando Vidas já está esse tempo todo atuando na sociedade em nome de Jesus Cristo, para resgatar a dignidade humana e para, principalmente, ajudar você a sair do desemprego. São 28 anos de experiência. Quantos não foram ajudados pelo Gerando Vidas? Quantos voluntários não passaram por aqui? Quantos voluntários não estão hoje conosco ajudando? Quantos voluntários cheiram a Deus passarão também pela nossa comunidade? E quantos já não estão na glória, intercedendo por nós? São muitos. O Gerando Vidas é uma grande multidão. que quer realmente trabalhar para essa glória de Deus no resgate da dignidade humana. E esse resgate se dará por meio dessas oportunidades, de oferecidas a alguém que realmente está precisando, agarra essas oportunidades com minhas ideias. E faz com que essa oportunidade seja, de fato, uma oportunidade verdadeira. E tenha a vida, então, transformada. Essa é a missão da comunidade católica Gerando Vidas. Há 28 anos, nós encaminhamos pessoas para as empresas, empresas muito sérias, empresas regularizadas, empresas boas, que querem funcionários e confiam na experiência do Gerando Vidas para ajudar nos processos seletivos. Tá. Mas quem são as pessoas que a gente encamina, então? São pessoas que estão dentro da quantidade de vagas que a empresa pede e dentro do perfil que a empresa precisa. Tá? A quantidade de vagas é aquela mesma que a empresa pede. Nem há mais, nem há menos. Nós nos mantemos ali. Tá. E o perfil? Geralmente é a escolaridade. Tá. Solicitada pela empresa. E se aquela vaga necessita de experiência ou não. Então, cada vaga tem a sua particularidade. Tá. Então, fique muito atento a isso quando for fazer a sua inscrição. Ok. Em segundo lugar. O seu e-mail precisa estar sempre à sua disposição. Eu até costumo brincar dizendo o seguinte. E-mail de candidato tem que ser sempre visto. E telefone de candidato só se desliga em três ocasiões. No exercício da religião. Ou seja, tá na missa? Tá no culto? Tá na reunião? Não dá. Aí tem que manter mesmo no silencioso. E só ver depois de sair. Tá. Numa consulta médica. Porque você precisa dar toda a atenção ao médico. Porque o médico está te dando toda a atenção. Certo. E terceiro. No fórum. Resolvendo alguma coisa muito importante. Fora isso. Celular de candidato. Tem que estar sempre antenado. Sempre ligado. Sempre na área. Eu fiquei revoltado esses dias. Porque o meu celular, ele está dando um problema. Que ele está... É... Fica... Às vezes ele fica totalmente sem a rede móvel. Eu tenho como pegar o Wi-Fi. Se eu tiver registrado em algum Wi-Fi. Mais próximo. Mas eu não... Às vezes ele fica sem rede. Então eu tenho que fazer um procedimento lá. Para poder desbloquear esse probleminha. Probleminha. E o... A marca do meu celular ainda não lançou uma atualização para corrigir este bug. Este problema. Então eu fico assim desesperado quando eu não consigo voltar com a rede. Mas é algo que acontece. Tá? Mas aí é uma situação pontual. E aí eu tenho que ver o que eu posso fazer para poder resolver esse meu problema. Tá? Mas... Sempre temos um computador à disposição. Sempre temos um WhatsApp à disposição. Hoje em dia o WhatsApp pode ser instalado até no computador. Então, neste caso, você precisa manter sempre o seu e-mail e o seu WhatsApp visualizados. A empresa pode fazer contato com você pelo WhatsApp. Pode fazer contato com você por e-mail. O Gerando Vidas é fato. Faz sempre por e-mail. Então, crie o hábito de sempre olhar o seu e-mail. Tá? Todas as... Não só a caixa de entrada, mas também as outras caixinhas internas que ele tem. Da mesma forma, se você colocar no seu currículo, que você tem Instagram, Facebook, Telegram e por aí vai, você vai precisar ter um Instagram, Facebook, Telegram e os outros de uma forma profissional. Aquela festa na balada, aquela festa de família, a foto sua na praia ou na piscina, não cabem para um ambiente corporativo profissional. Então, primeira coisa a fazer dentro desse ponto 2. Criar um e-mail profissional. Tá? Não coloque apelidos no e-mail profissional, mas use seu nome, underline ou ponto seu sobrenome, e sua data de nascimento. Vai vendo o que te encaixa nisso tudo dentro do provedor. Ah, mas não está indo? Vai com a sua data, vai seu nome, ponto ou underline, seu sobrenome, e a sua data de nascimento completa. Sem as barras, porque o e-mail não aceita a barra, né? Tá, não foi? Coloca a data de nascimento do seu filho, ou coloca só o mês e o ano do seu nascimento, ou coloca só o ano do seu nascimento. Eu tenho um e-mail no qual o ano do meu nascimento é o final dele. Tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu nasci em 1982. Ano que o Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo. Tá? Ano que morreu a Elis Regina. Ano que tivemos essa perda na música. Mas, vai fazer o quê? Nasci em 82, tenho 41, não me escondo de ninguém, e sou muito feliz com os meus 41 anos. Mas, a numeração que você colocar no final pode ser a sua data de nascimento. Dia, mês e ano, ou só mês e ano, ou só dia e ano, ou só o ano. Ou ano, mês, dia. E assim vai ficar mais fácil. É um e-mail profissional. Se o Instagram tá com fotos indevidas, ou não condizentes com o ambiente corporativo, seu Facebook também tá assim, cria um outro, se for difícil pra você fazer essa limpeza, esse arquivamento dessas fotos, cria um outro. Mais profissional, mais atento, mais fácil. Certo? Em terceiro lugar, vamos contar que você é candidato, que você olhou lá o seu e-mail, e viu que chegou uma carta do Gerando Vidas, uma mensagem do Gerando Vidas, te encaminhando para uma entrevista presencial, às 10 horas da manhã do dia seguinte. Você olhou de manhã, e de manhã tava lá o encaminhamento. Você ficou todo feliz, vai sair do desemprego, mas, você lembrou, que se você tirar o dinheiro da passagem, você não vai ter dinheiro pra comer no dia seguinte, ou na semana seguinte. O que você vai fazer nesse caso? Agradeça a Deus pela oportunidade, porque foi Ele que tivesse a oportunidade. E, em seguida, pede socorro pra gente. Vai lá no Facebook, Comunidade Gerando Vidas, curte a página, pra não perder as atualizações, e inicie uma conversa pelo chat do próprio Facebook. O voluntário que estiver lá de plantão vai fazer uma pequena entrevista com você, pra saber, né, o seu meio de transporte, onde você mora, se você tem Rio Cardio ou não, se precisa te dar o dinheiro todo da passagem, ou só complementar, às vezes você tem o dinheiro pra ida, mas dinheiro pra volta você não tem. Então, o voluntário vai fazer toda essa entrevista, e dentro das possibilidades da Comunidade Gerando Vidas, você, então, vai receber a nossa ajuda. Tá bom? Vamos passar pras vagas, então. Anote aí as oportunidades. Oportunidade pra vendedor em uma loja em Campo Grande. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo e não precisa de experiência na função. Oportunidade para supervisor de atendimento, para uma empresa de serviços em Duque de Caxias, Alô Baixada, uma vaga. É preciso ter o ensino superior completo e precisa ter a experiência anterior na função de supervisor de atendimento. Você vai liderar uma equipe. Então, precisa ter essa experiência. Oportunidade para supervisor de operações para uma empresa de delivery na Barra da Tijuca, uma vaga. Precisa também ter o ensino superior completo e precisa ter a experiência anterior na função. Oportunidade para vendedor em uma empresa de varejo em Madureira. São três vagas. Precisa ter o ensino médio completo e precisa ter a experiência na função de vendedor. Outra oportunidade para vendedor em outra rede totalmente diferente de varejo na Ilha do Governador. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo e precisa ter a experiência na função. Oportunidade para caixa em uma empresa de varejo na Taquara. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo e precisa ter a experiência anterior na função. Geralmente, essa experiência para caixa ela pode ser informal. Mas precisa saber o que é o fluxo de caixa, a sangria, etc. para poder sempre contribuir. Tá bom? E oportunidade para atendente em um restaurante em Del Castilho. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo e não precisa ter a experiência anterior na função. Bem, são essas as vagas desse vídeo. Caso você se interesse, aqui embaixo tem um botão azul escrito candidatar-se à vaga. Você vai clicar nesse botão e você vai ser redirecionado imediatamente para o formulário de cadastro. Preencha tudo com muita atenção, com muita calma, com muito cuidado. cuidado para não digitar letra a mais ou a menos no e-mail, número a mais ou a menos no WhatsApp e manda para a gente. Nossos voluntários de RH vão verificar se você está dentro do perfil da quantidade de vagas. se estiver, você recebe seu encaminhamento. Tá bom? Por último, lembra que eu falei que a Gerando Vida está fazendo 28 anos? Vai ser no dia 14 de dezembro. Salve a data. Mas, desde já, vai rezando por nós. Lembra também que eu falei que tem muitos candidatos que não têm dinheiro para chegar nas entrevistas presenciais? Por isso, eu gostaria de pedir a você que pode ajudar. Tá? A você que pode. Seja um amigo ou colaborador da nossa comunidade católica Gerando Vidas. E ajude a esses irmãos. Muitos precisam resgatar as suas famílias. Às vezes, o destino de uma família pode estar nas suas mãos, na sua ajuda. Ainda que pequena, mas pode estar. Tá? Você, eu só peço uma coisa para você. Seja generoso, dentro das suas possibilidades. Você pode fazer a sua doação por essa chave PIX que está aparecendo aqui na sua tela. Doe arroba comunidade gerando vidas ponto com ponto BR. Tá? Guarde o comprovante do seu PIX e manda para a gente aqui pelo WhatsApp dos amigos colaboradores. 21 982 45 9971. Tá? Voluntário que estiver de plantão lá, ele vai agradecer a você pela sua generosa ajuda. E vai procurar saber se a gente também pode te ajudar em alguma coisa. Se a gente puder te ajudar, com certeza, não mediremos esforços para que isso aconteça. Ok? São essas as informações desse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima! e a próxima!